Um pica-pau apaixonado Quando você vai langar essa manhã da minha casinha? Ah Nestor, um dia eu vou conseguir ela Um dia Becalho, acho que você precisa de ajuda Picudo, esse folgado está em trance por causa da minha gassinha Becalho O que eu faço para tirar ele dessa, picudo? Bata nele com esse taco de beisebol Ah gente, o que aconteceu aqui? Bata nele com esse taco de beisebol